Eram duas horas e dois minutos da madrugada de terça-feira, quando as imagens de câmeras de monitoramento captaram a imagem do acusado subindo no poste deste semáforo, localizado no cruzamento da rua Marechal Deodoro com a travessa Rio Branco. A facilidade com que o ladrão, que está sem camisa e usa boné, subiu chamou a atenção. Em poucos segundos, ele chegou ao topo e após cortar os fios, desceu tranquilamente. Nas imagens é possível ver também que as lâmpadas do sinal estavam ligadas e após o acusado furtar parte da fiação, o semáforo ficou desativado. De acordo com moradores da região, em menos de 24 horas é a segunda vez que os fios deste local foram furtados. Segundo a polícia, o material subtraído é vendido livremente em sucatões da cidade ou para atravessadores. A prática desse crime tornou-se comum e acontece com frequência. A pena branda para quem pratica furto incentiva a ação dos bandidos. Neste outro vídeo, este acusado leva junto com uma bicicleta uma lixeira de metal. O crime aconteceu na região do Conjunto Xavier Maia. O que foi? O que foi? Obrigado.